Uma conferência, um seminário acadêmico dedicado ao fenômeno do caos e completa 50 anos com a amiga Cabral, que recebe o tratamento de honoris causa. E é muito interessante porque no momento de entrega de tratamento de honoris causa, que aconteceu nos Estados Unidos, e acabaria de estarmos, mas havia Estados Unidos, que tem a ideologia que não está a falar de capitalista, ao mesmo tempo está a acompanhar que a democracia é liberada. Apesar de que, naquela altura, era o conhecido humano, a amiga Cabral, provavelmente, e último, grande líder do século XX, que foi considerado ideólogo, e que o chamado socialismo africano. Último. E então, ainda hoje, é para reconhecer como, e nada falta, homens, uma amiga Cabral, para poder renova, e o tipo de contribuição. Então, a minha aproveita, para ter uma nota, que é abertura de conferência, mas vou falar com a minha também, dúvida. Digo, mas se homens, uma abelha de Nasser, que estava indo a dividir, Jules Nyerere, e uma Anírica Cabral, mesmo perante a guerra que nasceu na Atlântica, mesmo perante a situação de conflito que foi vivido na Síria, mesmo com problemas que tem na Congo, que tem na Etiópia, que tem na Etiópia com a Eritreia. Provavelmente, Cabral não levanta com a Síria hoje, para exigir criação de um novo não alinhamento. Aos, tudo bem que tem que decidir, se você está do lado de Rússia, ou se você está do lado de Canadá. Na sala de 2022, de que, órgãos de comunicação têm, todo o mecanismo de comunicação tem. Mas, se você está do lado, tudo está do lado. E nós, como aqueles africanos, tudo não ocorre, não está do lado, não está do outro lado. Agora, não levantamos as traços. Há-nos os tempos, para lutar nem um líder, sua amiga Cabral, que foi capaz, na que altura, antes de não ser independente? Ele falou, não. Não vai lutar nem com o Ocidente, nem com o Leste. na gente. Não ocorre um terceiro dia. Há que terceiro dia, não alinhá-nos. Então, não pode se sentar daquí que está no problema. E não encontra a solução. Aquilo é que liga-se. Aquilo é que arranja a casa, não tem êxito, não tem êxito, não tem êxito, não tem êxito.